Oi e aí pessoal beleza como você viu no título né galera é a respeito aí sobre os mobiles né sobre os jogos mobile o que que tá acontecendo mano no cenário mobile a gente viu aí que no início da pandemia mano não sou eu tô falando são dados que eu já tá mostrando aqui para vocês no início da pandemia é os jogos mobile mano eles cresceram muito né muita gente tava jogando aí é pelo mobile pelo celular e agora em 2023 mano metade de 2023 a gente tem informação de que poucas pessoas estão jogando agora via mobile e bora começar um pouco a respeito disso aí beleza então bora para o vídeo galera assim como eu muitas pessoas também começaram a jogar bastante no mobile no início de 2019 para 2020 aí né no auge do início da pandemia que eu acessou todo o nosso país né que se for muitas vidas e muita gente ficou aí jogando né no mobile né baixando jogos tudo mais mas agora agora em 2023 galera a gente tem informação de que menos da metade estão continuam jogando no mobile isso porque o pessoal né eu tô a estudar e tudo isso e com isso diminuiu a quantidade a gente pode ver aqui galera no site da techbrick que é esse site que eu tô aqui o techbrick que fala justamente sobre isso sobre os jogos mobile né que perderam popularidade no Brasil ou seja aqui tá falando galera que de acordo com os dados da pesquisa do panorama mobile time option box uso de apps no Brasil né os brasileiros estão jogando cada vez menos em seus smartphones tá segundo informações da pesquisa usar o celular para jogar teve um grande aumento como eu disse no início da pandemia porque assim como eu acho que você também deve ter começado a jogar aí no início da pandemia né 54% dos brasileiros afirmaram que usavam o smartphone o celular para jogar né este número disparou para 63% em 2020 então entre 2019 2020 aí foi quando teve esse auge aí que subiu né que a galera começou a usar a smartphone para jogar contudo nos anos seguintes consequentemente com o fim do isolamento essa proporção entrou em queda né E aí atualmente né somente 45% dos brasileiros afirmam jogar no celular e aí galera vem informação interessante aqui ó na tabela 9 aqui é o ranking dos games móveis mais populares no Brasil a gente tem aqui o Candy Crush que é um hoje na data de hoje é o dos mais jogados com cerca de 10% das pessoas entrevistadas elas utilizam para jogar o Candy Crush né com a base a base dessa pesquisa galera é isso aqui ó 938 brasileiros de smartphone declara usar o aparelho para jogos né então tá aí ó o Free Fire mano por incrível que pareça tá na segunda posição ainda ganhando um pouquinho até mais ainda do Minecraft Roblox no celular mano então Free Fire ainda tá bastante em alta e aí eu te pergunto cara você tá jogando ainda Free Fire comenta aqui embaixo beleza eu vou estar trazendo mais vídeos aqui de Free Fire dependendo se você ainda tiver jogando se você ainda tiver curtindo nosso joguinho aí né muitas pessoas ainda jogam é o Free Fire né mano Free Fire e também jogam no mobile né não tanto quanto a gente teve aí no início do auge né foi 2019 para 2020 mas a galera ainda tá jogando bastante aí o nosso joguinho mas aí como eu disse né e te pergunto você ainda tá jogando você quer no vídeos aqui nesse canal de novidades de Free Fire então comenta aqui embaixo deixa seu like compartilha esse vídeo aí para tá avisando a gente beleza vídeozinho curto galera só para falar falar sobre isso aí e é isso aí vamos fazer então deixa o like aí valeu e aí 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 e aí